Agora, estamos do lado de fora, nesse prédio histórico, nesse prédio que, sem sombra de dúvida, é a maior beleza da universidade. Por favor, câmera, olha o prédio. É realmente um monumento fantástico, mas é a questão, onde estaria morando esse guardião? Iremos investigar agora melhor com pessoas que possivelmente já ouviu esse guardião. Ou que já ouviu relatos de quem seria esse guardião. Estamos aqui agora com nossos alunos da UFV. Boa tarde, qual curso você faz? Engenharia Florestal. E você? Engenharia Florestal. Queremos desvendar os mistérios desse guardião e das quatro pilastras e toda a história que carrega essa universidade. Você, qual o seu nome? Glícia. Você já ouviu falar desse guardião? Já, já ouviu falar alguma coisa. Relato, você já ouviu falar, Vi? Já, já ouviu. Muitas pessoas vieram até mim falando que ele é um cara muito estranho, né? Mas, na verdade, eu não sei se é um homem de verdade, ou um bicho. É, as pessoas não sabem identificar como ele é. Mas, já ouviu ataques? Já ouviu falar que houve ataques. É, as pessoas saíram bem feridas. Já ouviu alguma morte? Eu não sei, ouviu falar que sim, mas eu não sei se é verdade. Então, no caso, passa-se apenas sobre lendas. Eu acho que são lendas. Eu também acho. Vocês acham que são lendas? Eu acho que sim. Ok, então vamos continuar investigando isso depois. Não sa... Interrompemos nossa programação para o discurso da presidente Dilma. Presidenta! Presidenta Dilma. Boa noite, estudantes. Boa noite, estudantas. Para todos vocês, eu quero deixar esse recado. Todos os calouros que estão entrando a rir, precisam aprender um pouco sobre a veterinária. Sempre que nós vamos à veterinária, encontramos cachorro, encontramos pessoas, homens, mulheres e, portanto, seres humanos. De acordo com a regular alimentação da UFRE, todos os estudantes têm direito ao RU. RU, que é o local de comida da universidade. Também temos a universosa, onde os estudantes não têm os sapiens. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Obrigado. Um grande mistério é esta pirâmide, construída no século passado pelos calouros com matrículas de 1 a 100. Ela vem sendo uma das maiores polêmicas aqui da Universidade Federal de Viçosa. Todos os dias no Departamento de História são levantadas várias hipóteses, mas a questão ainda não foi respondida. Por que razão ela não foi completada? Estudos de toda uma vida não conseguem uma conclusão lógica por falta de dados. Fala deime. Vamos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é essa galera. Oi, oi, oi. Boa tarde, vocês arrumaram aí, você é calouro? Qual outro calouro? Que prova que você fez? Enfim, é comissão física. Tá tendo prova agora? Ué, é mesmo? Eu não sabia não. Prova? Prova de quê? Ué, enfim, com esse calouro bem informado, todas as células.